Seja pessoal da independência Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e terça-feira começando, tá ligado tiozão? E aí, óbio, 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 já vou chegar já no estilo já. Caralho, velho! Dá o papo, dá o papo. O que você acha, mano? Manda a visão. Eu tava falando com os trutas aqui, Zé, que tem um amigo meu aí começando a namorar, tá ligado? Bando, uns parceiros. O mano tá dando uma dica pra mim aí, Zé. E qual que é a dica? Fala a dica aí, mano. Arruma a mina, mano. Arruma uma mina? É, mano. Não foi essa dica não, vai tá suado. Não sustentou a dica não. Qual que foi a dica, Oxente de Pilares? Dá um papo, qual que é? Caso seja a mina dele também, você não tem culpa, né, mano? O cara te trocou. E aí, que papo é esse aí, Xente? Caralho. Eu sou talarico, tá dando de doido, caralho. Eu sou talarico, tá dando de doido, caralho. Mano, eu sou talarico, eu falei. E aí, tô tomando, tô tomando. E aí, caralho. E aí, isso que você quer que faça, fruto? Que porra do Flamengo, é suave? Eu pensei que você ia me dar uma visão. Aí, canta, canta, canta. Que parada é essa, irmão? Os caras estranhos desse lugar, velho. E cabelinho branco. Vai dar uma coçada também na minha aqui não, caralho? Só falta tu, caralho. Só não falta a caunha grande, tá ligado? Exatamente. Continua a semente do amor. Segue em frente, não se ia. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai saber a interação. É essa hora. Canta aí, Xande, caralho. Poxa, Xande, poxa. O que é que acabou de chegar aqui? Wagner Love. O Wagner Love, velho. Eita porra. Esse Wagner Love aí fica lá dentro da rocinha o dia inteiro. Não fica não, velho. Com certeza. Tá daí. A minha média era 12 por dia, tá ligado? Tinha caído pra duas, né, mano? Caralho, que porra é essa? Porra, porra. Por isso que esse braço aqui tá maior, né? Tá maiorzinho. O desempenho tinha dado uma caída, velho. Vai tá suave, velho. Por que é magrinho assim, velho? Nutrido, porra. Caralho. 12 por dia, velho. Pô, mano, meu tru daqui tá namorando, tá ligado? Até hoje não rolou o bate-rola, tá ligado? Então é o seguinte. Dá visão pro mano pra chegar esse ponto aí. Dá o papo, paga. Primeiramente. Você tem que ter Netflix, entendeu? Aí, ó. Bota a Netflix no quarto lá, bota o filme, chama ela pra ver um filme, entendeu? Faz uma pipoca. Pode crer. Qual filme, irmão? Dá uma dica de um filme aí. Qual filme? É. Qual filme que você acha que é o correto? Agua Azul. Depois do Universo. Depois do Universo? Depois do Universo. É, esse filme é brabo. Mas a parada é que não importa o filme. Ninguém vai ver o filme, não? É, então. Aí, ó. O que você vai fazer? Depois de preparar a pipoca, você tem que ser salgada. Nem na televisão precisa, pô. Tem que ser salgada. É, tem que ser salgada, senão... Olha essas dicas aí. Vai, 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 vai. E aí, vai. Continua, continua. Conta a sua experiência aí. Ô, grava, agora eu vou fazer a pergunta. Calma aí. Então, vai lá, vai lá. Aí depois, tu apaga a luz. Liga o ar-condicionado. Pode crer. Beleza. Fecha todos os curtidos. O quarto tem que ficar escuro. Tô ligado. Pode crer. Pode crer. Vai lá ver só teu dente, entendeu? Tá. Pode crer. Aí, beleza. E o neon verde, tá ligado? É, mas... Aí. Vai lá, vai lá. Aí depois, tu começa a pegar no pescoço dela, entendeu? Faz o carinho. Ele tá escuro, irmão. Tá escuro. Ele não tá vendo nada. Mesmo que a mina não vê, ele também não tá vendo. E aí, irmão? É isso aí? Eu pego no pescoço e que mato? Pô, aí não, né? Calma. Aí, tu não vai levá-la pra cama. Não, na verdade... Não tem como, não. Ué, como? Cê já tá, caralho. Cê já levou, cê já levou, cê já levou, pô. Então, com essa dica aí, a GG, então, irmão. Ah, a GG levou ela pra cama. Então, é isso aí, então, caralho. Muito obrigado, caralho. Tem que ter hausse preta. Cara, hausse preta. Pode crer. Não entendi, não. Qual é a descalça, suave? Por quê? Por quê? Por quê a hausse preta? Tô pedindo, mano. A hausse preta... Que isso, irmão? Ela deixa a tua boca com um gostinho diferenciado, tá ligado? Ela vai te beijar e vai ficar viciada. Vai querer te beijar sempre, o tempo todo. Aí sim, grama. Aí sim, irmão. Suave, mano. O Wagner Love aí nas concentrações aí tá... O Wagner Love tá arregaçando na concentração, tá ligado? Mano, não me diga em caralho, eu sei, grama. Como é que foi a sua primeira vez? Conta pra nós aí, irmão. A minha primeira vez? Isso. Pô, aí complica, entendeu? Conta aí, truque. Conta aí, truque. Não, você vai rir, pô. Fala quente aí, tá ligado? Pode falar, pô. Durou 10 segundos, pode falar, pô. Não, pô. Não é que durou 10 segundos, porque não rolou, entendeu? É, ué. Pô, nunca rolou nada, entendeu? Ah, se é virjão, pode crer, truque. Você tá dando dica... Pô, tá dando dica aí que eu tô... A pacar do caralho, pô. É, truque. Não, vai de novo, vai de novo. Vai, 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 vai. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Vai. Eu tava chegando lá da peladinha. Você lembra uma vez que eu jogava lá no campinho lá? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Então, aí eu tava chegando. Aí a mina que eu tava curtindo, tá ligado? Ela tava sentada na calçada assim. Aí eu cheguei. Olha aí, mina, você tá suave? Aí virou. Ah, meuzinho. Aí, como é que você tá? Aí eu virei. Tô suave, mano. Então, é o seguinte, velho. Aí eu liguei aquela fita nova, tá ligado? Da King of Fighters, velho. Vamos lá dar uma testada. Ela é... Aí, pode crer. Aí a gente foi, tá ligado, mano? Aí chegou lá. Eu tava meio assim. Tava meio tremendo, tá ligado, mano? É hoje. É hoje. É hoje. Aí beleza, mano. Deu uma assoprada na fita, tá ligado? Assopradona na fita. Pô, botei no bagulho lá. A King of Fighters foi muito foda, hein? Aí eu soltei a fita, mano. Botei no... Beleza, funcionou, mano. Passei a manete 1 pra ela, tá ligado? Aí ela foi e falou assim comigo. Nossa. Nossa, meuzinho, você joga tão bem. Deu essa risadinha aí, mano. Pode crer. Deu essa risadinha caixa, tá ligado? Deu exato. Já fui assim, mano. Aí veio a mão no cabelinho dela e falei. Puts, bombom, você tá mó princesinha hoje, hein? Aí ela olhou no meu olho e... Aí eu já vi que tava ali, mano. Já tava ali, mano. Bicho trouxa do caralho. Já no rapidão, no banheiro, escoveu o dente, tá ligado? Na hora ali, começou a jogar. Aí ela foi e deu uma... Tá ligado? Chegou mais pertinho de mim, assim. Dando uma encostadinha, tá ligado? Pulei pro lado assim, falei. Tá merda, bombom, é isso mesmo que você tá querendo? Ela é... Aí virei assim, tá ligado? Eu dei um beijão nela aí. Língua, não língua assim, tá ligado? Aí eu, nossa, véi, você beija mó nice. Aí ela, ai, você é muito engraçado, viu, sim. Aí beleza, fomos pro quarto, irmão. Aí eu acordei, tá ligado? Esse estranho aí, tu tá acreditando, né? Vou dar meu volta, que a gente... Vou dar minha bike, velho. Aí dá eu, Vagnelov arrombado. Vagnelov arrombado. Vagre, vai caralho. O que é arrombado? O que você quer, tio? Eu vou dar a voltinha. Eu vou dar a voltinha. Pino o que, moleque? Você tá achando que é... Pô, é mototaxi agora, caralho? Pino o que, moleque? Sai de trás de mim, caralho. Eu vou dar um chute. Parece um palhaço, doidão. Dá então, Vagnelov. Dá então, Vagnelov. Você quer tomar uma bicuda? Você quer tomar uma bicuda? Você quer? Você quer? Você quer? Vai dar bicuda. Toma aí, caralho. Sou trouxa. Então toma, seu arrombado. Você quer dar de doido, caralho? Você quer dar de doido? Não faz isso, pô. Cadê tu? E aí, meu camarada? Cadê tu? Ô, véi. Ó. Eu tô descendo aí com uma bike de motor sinistra. Ué, bike de motor? Aquela bosta de novo? É, aquela bosta lá. Meu Deus, joga essa merda fora, caralho. Eu achei uma jogada no fundo da garagem aqui. Meu Deus, velho. É isso, chave? Bom, eu tenho que sair um pouquinho da praça ali com o cara... Vou dar uma bicuda no cara ali, tá ligado? Você tá... Você fica dando bicuda nos outros. Uma hora vai dar coisa. Não, o cara desafiou, caralho. Dá bicuda logo, pô. Não, aí sim. Ô, Biu, olha o Instagram aí. Manda avisão. Olha o que os caras fazem, mano, na rua, velho. Olha o que os caras fazem na rua, tio. Caralho. Ô, mano, as ruas são os lugares espirituais. Eu passei lá. É berro de onda, tapete verde, foda incrível. Aí eu vou lançar. Caralho, doido. Ficou boa, ficou boa. E aí, Menor, essa maior tinta pegando quanto? 808 na reta. Caralho. Pegue a visão, hein? Pegue a visão, hein? Pegue a visão, mano. Pegue a visão dele. Vamos ligar na cabeça dele. Tira foto, tira foto, tira foto. Tira foto, tira foto. Tira foto, tira foto. Ele correu, ele correu, lá. Tira foto, tira foto. Tira foto, tira foto. Achei que você ia roubar minha moto, seu amiguinho. Tira foto, tira foto, tira foto. Tira foto, tira foto, tira foto. Vai lá o lixo. Tá ligado, irmão? Qual foi, qual foi? Qual é, seu amiguinho? Não dá pra rebolar, não, irmão? É teu parceiro? Aí, aí, aí. Rebola com a tu, caralho. Meu Deus, sai dessa praça. A gente sai desse lugar, velho. Parece segurança. Estranhando aí, dançando lá, dançando lá, bundinha. Tu é do outchampo, assino? Não se importa, caralho? Ih, que porra é isso? Ih, que porra é isso? Ih, que que é isso, então? Ih, ih. Olha o outro ali, a outra. Ih, caralho. Como é que tá? Tá com saudade da mulher que foi viajar? É, tá foda, tá foda, caralho. Ah, truta, vocês tão demais, hein, caralho. Vambora, vambora. Aquele Flamengo já tomou duas, três bicudas, velho. Ah, cê não vai, cê não vai até o fim, mano. Cê não vai, cê não vai. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Então, mano, nós tá precisando ganhar dinheiro, tá ligado? Correto, correto. É onde a grana, mano? Nós tá pobre, nós tá aí. Tô ligado. Tem mina, tá ligado? Nós tínhamos que estendendo o ouro no pensamento. Exatamente, caralho. Nós é novinho, nós é a nova geração. Exatamente. Entendeu? Então é isso, mano. Como é que a gente vai fazer aí, truta? Você que tá dando a ideia? Ah, roubado do caralho. Ué, que trouxa. Mano, você acha que eu teria conseguido fazer isso? Você que tá dando a ideia, caralho. Que que a gente tem que fazer? Como é que avisou, mano? A gente conhece a Rui, a gente tinha que perguntar a Rui Vinha. Ah, ela ficar falando, ah, tem que ter cara de dedão, que não sei o que, pá. É, tem que ter um dedo na cara, não sei o que lá. Não dá, mano. Não dá, você tá certo. Mano, o quê? O quê que tu não caiu, velho? Mentira. Isso é mentira, na moral, velho. Isso é mentira, velho. Isso é mentira, velho. Que sua mina, velho? Que tal, mano, zé? Ela tá viajando, caralho. Tá viajando, mano? É, porra. A Rui não levou você não, Zé? Levou, não, levou não. É foda. Tururu. Turururu. Turururu. Foda incrível, mano. Ficou. Então, tá ligado, meu truto? Dá o papo. Como ela não tá aí, mano, cê vai ficar só no 5 contra 1, tá ligado, meu irmão? Exatamente, galera. Não, não é isso, hein, mano, não tem nem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer, cara. Mas tá bom, mano, no fundo do seu pensamento, cê vai tá lembrando da voz dela, tá ligado? Exatamente, cara. Ai, crema. Ai. Ô, mano, ela já falou assim que cê nunca era... Nunca, né, caralho? Ela nunca fala isso, né, mano, menina nenhuma fala isso. Oi, oi, oi. Carro de idoso, certeza que é. É dele, pô, grande. Ah, não, não dá bombom, não é não? Não dá bombom, não? Não é não, pô. É, vai lá, fala, bombom, vai lá, fala, fala. Por que que eu abro o bombom, ó? Ah, não, mano, eu achei que era minha mina, zé. Tu é um baita da bombada, velho. Ah, velho, olha lá, grão. Que que deu, que que deu? Só que eu falei mó bem dele pra mina dele, zé. Pra mina dele, eu tinha que ficar de oi no Insta, tá ligado, zé? Você me fudeu, velho. Você me fudeu, velho. Você me fudeu, legal, hein? Ficar de oi no Insta, mano. Dá pra apagar as fotos, né? Dá pra apagar as fotos, é que dá. A mina lá pagou, passou uns dias lá, tá ligado, comigo, mano. Todos os dias que ela passava, tava de calça jeans, tá ligado, mano? Tu me escudeu, velho. É ruim, hein? Pira calça jeans, bota um fio dental. Morena, você. Carinha, você. Aí você pode crer. É, ela falou. Caralhinha, laralhão. Era bom. É, você falou pra ela que era bom, ela abriu o olho com isso, caralho. Claro, não, eu falei assim com o baralhão. Não quer carro não, quer dinheiro, caralho. Quer ganhar dinheiro, pô. Avisou a gente não tá... Olha aí, mano. Tá ligado, mano? Já não tá querendo subir o nível, tá ligado? É, caralho. Já sei dirigir carro já, tá ligado? Já sabe dirigir carro? Já, já. Já, pô. É P1 já, irmão. A última vez tu acabou com o carro de brinquedo. Já, já. Os caras me ensinou aí. O mano tá dirigindo mesmo. É isso aí. E aí, mano? Mostra pra nós lá o caramba. Faz incrível, mano. Tá na garagem da praça ali, mano. Tá ali, é nóis. Vamos lá, então. É o seu pai? É o seu pai, você é o pai, tá ligado? Então me dá aqui, então, gente. Deixa eu dar uma aqui assim, ó. Pega aqui, a gente vai fazer carinho nele. É o seu pai, tá ligado. Pergunta o nome dele. Qual que é o nome? Júris Clayton. O nome do seu bebê é Júris Clayton? É. Nossa, mas não tinha outro, não? Não tinha. É uma homenagem? É o que é isso aí? Não. É só pra castigar, né? Eu nunca ouvi esse nome na vida, caralho. Ninguém tem esse nome. Meu filho tem. Caralho, aquele cara ali. É o seu filho, na verdade. Você tem um pó. Você tem um pó. O que é aquilo ali, velho? É o seguinte, tá ligado? Você tá falando que eu sou o pai, tá ligado? Mas naquela noite eu vivi muito. Eu não tô lembrado, tá ligado? Eu tô gravando aqui, eu tô gravando aqui, eu vou mandar pra Saminha, né? Eu quero fazer mais. Eu fiz isso aí, eu não vi, eu quero mais. Pelo menos um time de futebol, tá ligado? Pra não montar um time. Tipo assim, é meu. Pior que saci que tu vai lá, tu não. É meu, eu assumo, tá ligado? É mais um truto. Tá ligado? Sonhar, vencer pai, tá ligado? Tá de doido não. É isso agora, né, velho. Vai partir pra fabricação, tá ligado? Cobra a pensão dele, tá cobrado, tá? Ele tem dinheiro. Quanto custa uma pensão, mano? Eu não sei, quanto custa? 50 mil. Porra! Tá roado, velho. Você tá ferrado, filho. Você vai ter que... Demorou, tá suado, mano. Você vai ter que bater muito calote por aí, velho. Vai fazer isso aí, velho. É aí, mano. É, ué, ué, calma aí, calma aí. Eu tava apoiando aqui. Eu tava apoiando aqui, seu arrombado. Tu passou meu número. Tu passou meu número, desgramado. Ih, deu ruim aí, mano. Ah, caralho, velho. O bicho é fila da mãe, velho. Já é? Olha a porrada ali na polícia. Eita porra! Eita porra! Eita, cara, continua! O que é aquilo, irmão? Continua. O programa, eu vou começar a apavorar, hein? Apavorar ainda. Polícia fascista! O Cassandra, qualquer coisa, você fala o bebê tá aqui, não faz nada não. O bebê tá aqui. Oi, tudo bom? Os policiais aí! Oi, senhoras. O bebê tentou de passar na feira. Bigode de mexicano. Desculpa, gente. Bigode de mexicano é foda, velho. Tá foda, velho. Polícia corrompia. Segurança de escola. Polícia corrompia, então. Polícia corrompia. Polícia corrompia. Pola. O cara tomou uma abordada. Tomou o pavor. Vamos zoar, gramos. Vamos zoar. Tomou o pavor, Lordão. Tomou o pavor, brunun. Tomou o touro, caralho. Fica querendo roubar a banca, é isso ai carai, querendo vender arma pros outros, é essas coisas que dá carai, vambora, vambora, tem que ir embora pra fazer umas paradas, cabelo encaixado, cheguei rapidinho, cheguei, cheguei, vou te dar um papo, você que tava naquele carro aquela hora, eu tô aqui pra tu aqui tão arrombado, ai, bateu no lugar, ai, nossa grama, você tá atropelando todo mundo, você tá atropelando ninguém não tio, mano olha esse carro da idão, ai, pode crer, esse carro é massa, hein, olha, olha, olha o virão no volante, eu tô neles ai, carai, idão, ai sim, agora eu não tô falando de carro, fi, carai, irmão, que da hora esse carro, carai, velho, agora eu tô no carro, tô uma música pra isso ai, irmão, eu sou patrão, eu funcionário no estilo de camada, tô vendo as menores e saibando sempre na burra, da-na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da olha só, nao-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, é isso, passei irmão. Nossa, é a vinda longe de roupa, cara? Não, não, eu ia marcar um lugar aberto pra não... ...de roupa arrombado, calma, já sei onde que é que a gente vai... Seu nome, mano, como é que é mesmo, o rolê? tá ligado que eu tenho a lojinha auto peça lá né tô ligado pois é mano então aí tá tendo os problemas de fornecedor aí tá faltando as peças lá tá ligado eu tenho algumas peças lá que eu tô precisando eu passo a lista pra vocês e vocês dão um jeito de arrumar essas peças aí ué mas aí o único lugar que eu tô ligado de peça é uma loja que tem lá em cima em frente a quebrada tá ligado tem que roubar ela? eu tô falando que lá não tem caralho e a gente vai roubar onde caralho? mas é o único lugar pô não vai roubar a mecânica? ué não se que a gente vai ah não se a gente vai roubar do carro é as peças que os caras compram na minha loja os caras põem onde? no carro porra então é isso caralho ah então você quer que os caras compram a peça na sua loja aí a gente espera ele botar no carro deles a gente vai lá e rouba o carro deles e te vende de novo? é isso? caralho grama isso é um ciclo tá ligado? aí não ganha dinheiro mesmo não tem que ganhar não esse é um ponto mano todo mundo já ganha agora tem as peças lá que estão em falta eu passo a listinha vocês dão prioridade para suas peças aí agora as peças que vier a mais também nós pega tá ligado? tá mas calma aí a gente não é mecânico não como é que faz essa parada tio? tirar a peça de carro como é que a gente vai saber que peça que é? pô mano você corre burro caralho sabe nada que você tem dentro do carro? olha eu sou burro não é não é mesmo mano? você já você conhece a rosquinha? já viu a rosquinha já mano? já soltaram a rosquinha já perto de você? não 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 mano eu nunca vi essa fita aí não tá ligado? não parafuso pô porca arroz tô ligado parafuso mano tem as peças você quer que a gente rouba o parafuso? não tô entendendo nada e soltar os parafusos tu arranca a peça mano aqui ó mas como é que a gente vai identificar a peça irmão? tipo assim o que você tá querendo? fala uma peça tá calma calma olha só ó se liga calma aí segura aí pode crer pode crer deixa eu tirar o parafuso então gama cheguei vou arrancar esse parafuso aí cheguei cheguei tá caralho meu a luz é sua chave irmão segura o que? será que dói? só uma só na sua cabeça? uma marteladinha só uma só ó mano tá suave você pode mas depois vou ter que dar uma martelada no seu crânio deixa que meu cabelo é macio você sobreviveu né mano você sobreviveu eu dou uma martelada no crânio como a gente vai fazer então o seguinte a gente vai para a rua a gente vai tentar pegar um carro e a gente vai levar para onde? final de semana aí teve uma obra lá mano passa lá que vocês vão ver eu botei a traga daquela garagemzinha lá tá ligado eu mandei os caras cobrir aquilo lá mano tá ligado? ah pode crer eu falo que tava enferrujando as bikes então é o seguinte a gente vai roubar um carro e vai levar lá para aquele local calma leva para lá mano aí quando você estiver lá vocês avisa tá ligado? demorou mano ô grama você já viu aquele filme? hã? senhor e senhora cash vambora vambora pode crer mano é nóis pode crer falou senhor cash falou falou senhora cash falou falou mister muito trouxa como é que isso dá bom como é que a gente vai arrumar um carro caralho olha a reda desse carro que que é isso cara? calma aí não é eu que estou querendo não mano a parada é o seguinte cai irmão puta merda como é que a gente vai fazer? só eu que piloto? é só eu que piloto como é que a gente vai roubar? a gente vai ter que deixar esse carro em algum lugar né? ah não vai roubar de moto então truta é isso é isso de moto guarde isso aí na garagem ali e aí seu arrombado é joga umas lockpicks nosso peito aí caralho ô irmão nós tá agora tá ligado não tá maquinado não tá cheio de ódio não tem roupa aí cadê aquelas chaves bravas lá irmão? pega lá pega a chave lá pra nós lá pega lá irmão pega umas 3 ou 4 sei lá 4 5 é isso umas 4 tá suave que? não vai roubar irmão não não vai pagar não vai pegar de graça aí truta ô meu camarada não sei se você entendeu zero grande é quebrado aqui entendeu me apresentar zero 2 aqui pô ele que tá mandando em você agora caralho vai logo dá humildade lá tá ligado? dá um tapa na cara dele logo pô pra ele acordar caralho vai caralho vai caralho pega a nossa chave caralho tem que começar a fazer umas peneiras nesse lugar aqui caralho ô irmão dá uns tiros nele pra ver se vai só um sajadão tá ligado? você sentiu no dia que você deu um tiro no pose do rodo eu queria descarregar mais nele aquele trouxa do caralho ele é muito trouxa mano ele passou na sua frente mano na nuca daquela bula valeu seu arrombado qual foi? qual foi? valeu irmão foi mal 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 caralho é que a gente ele já me derrubou esses dias na praça agora eu derrubou de novo é que esse carro aqui é novo caralho e você é arrombado de bicicleta também falou seu trouxa eu não passo a polícia ali agora esse cara falando aí parece que ele tá no rádio tá ligado? aí o savela pode crer o Biba tá ruim demais esse cara vai querer parar nós com esse carro velho deixa eu te mandar duas porque se a gente for parado vai rodar nós dois só arrombados não vai rodar só eu não caralho a gente não sabe o que é isso? você sabe o que é isso? não isso aqui eu uso pra limpar a unha eu uso isso daí mano para limpar a unha pô eu pego aquilo ali ó eu fico limpando a unha ai é é é é ai caralho você acha uma parede muito boa irmão caralho parede boa irmão caralho cadê esses carros do caralho caralho mas tem que ter uma coragem mano ele tem um carro ele tem um carro desse grama ele vai ele vai vai grama vai grama ele não pode ver ele não pode ver pode não pode não vai grama agora pode ir agora pode ir ele não tá olhando não vai 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 meu deus meu é muito ruim deixa eu tentar vai 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 eu sou muito ruim caralho não consegui não deu ruim deu ruim deu ruim pra caralho a gente perdeu 4 negócios vai embora vai embora vai embora pode ir grama o cara tá testando ainda caralho vai grama mas ele deu uma volta grandaça no quarteirão só sai daqui sai daqui ele não te viu ele não te viu ele não te viu tem certeza absoluta ele tá cagando olha lá olha lá ele tá cagando pro lagu ele tá escolhendo a moto mano vai lá grama vai grama deixa ele escolher a moto deixa ele escolher vai 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 Deixa ele tentar só mais uma Vai, vai, vai Vai dar medo o cara vai aparecer Se aparecer, deixa ele se ferrar Cara, é muito difícil Vamos tentar o carro Vamos esperar ele Ah, isso ai, vazou Desgramado Deu sorte Vamos pegar outro carro Calma, calma Nossa Cara, é muito difícil Vem, foi engraçado Achei que era só botar o bagulho e girar, irmão Pode crer Pode crer É isso ai É isso ai de papinha Beleza, beleza Eu vi trocando ideia ali Tá trocando ideia ali Não é nada Você fica na sua ai Pode crer Vai ter encontro de carro ali O cara tava avisando É, tá Não tem coi De que ali? Contra de carro De carro? Programa Pior que a dor de tomar um tiro É a dor deixada pela morena É foda, foda Que que é? Mas é porque não tem capacete do nosso tamanho Tem não E não tem não Nção não Tem não Tem não A gente usava né Senão a gente usava, tá ligado? Dois seguros pra você botar o capacete Se não Ah, então não vai tirar o capacete do bulgum Tá ligado? Ah, vai pegar Ah caralho Vai te ferrar, arrombada Esse troção falou isso pra mim também Meu Deus, que que é isso? Ué? Vale isso, cara? se empinar é o respeito se empinar é o respeito se empinar é o respeito eles vão vir eles vão vir o cara bateu boa 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 carai vai passar direta vai passar direta fica quieto fica quieto fica quieto ai essa moto aqui a gente pode fazer o seguinte pegar a moto e começar a fazer as coisas porque se você ver um tal de pose do rodo e começar a mandar dar uma mamada ele dá uma mamada que trouxa o pose do rodo caralho mano vocês me perseguem te persegue não mano olha ele um cara estiloso parecendo Michael Jackson da Deep Web nós ia lançar uma pichação ele pose do rodo lixo nós ia roubar seu carro arrombado você tem sorte você é nosso camarada você nem ia saber seu trouxa você nem ia saber mas quando eu soubesse meus amigos você não ia saber não entendo na sua cara você nem ia saber nunca cada pichação que vocês fizeram me mandar é cinquenta mil cada pichação que vocês fizeram me mandar uma foto é cinquenta mil pode crer pode crer ai eu mando pra tu eu mando pra tu cada foto é cinquenta mil pode crer pode crer ai então a gente vai fazer isso o cara é baleado é o pose do rodo com a balada no peito todo costurado não pegou na nuca não ta ligado que isso doidão ai 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 doendo. Ixi! O mano pode tá na beira da morte que ele não vai desistir. Esse carro é do cara inseguro, tá ligado? O cara que não sabe o que ele quer da vida, ele tá indecido. Exatamente. Tem 100% de certeza que chegou sozinho. Provavelmente deve ter cabelo de palhaço também o dono, porque pela cor do carro parece ser um idiota, tá ligado? Beleza, esse aqui o cara tem um cabelo de plástico, provavelmente. Aí, se liga, viu rapaz? Se liga, viu? Cabelo de massinha do carai. Foi esse no quem da Barbie, tá ligado? O cabelo dele, mano? Não liga. É o cara que faz tudo devagar na vida, é como pôr um carrapo pra ver se resolve. Exatamente. Mas não resolve, não vai resolver, irmão. Olha lá, como é que é? Soltou, soltou a franga, olha lá. É isso, cara. É isso, cara. É isso, cara. Pode descrever, cara. Vamos pro próximo carro. Pô, esse carro aqui, o que a gente tem que falar? É um carro lindo, é um carro maravilhoso. Pra mim, o melhor carro que tem aqui. Esse carro aqui é perfeito, cara. Esse carro aqui, eu não vejo nada de errado aqui, velho. Tem, ó, tem várias seguranças, tá vendo? Tem segurança em primeiro lugar, lá, o cinto todo reforçado, todo estruturado, ó. Duas roncadas e o motor funde, irmão. Duas roncadas e o motor funde, irmão. Exatamente. 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 Agora, velho. Aqui. Irmão, irmão. Você queria militar seu sapato com carro, caralho? Que porra é essa, velho? Esse carro aqui, irmão, é aquele cara, esse cafetão, tá ligado, mano? Esse é um carro sinistro, tá ligado? Simples. Porém, porém, eu prefiro o outro. Esse é o carro dela, viu? Bil, eu acho que a gente confundiu porque você tem um problema de olho, de cor, né? Isso, eu sou da Antônica, irmão. Esse aqui é o melhor carro até a ver. Esse é o carro certo. Esse aqui, ó. Esse é o que a gente quer pra... Esse aqui é o compacto tranquilo, hein? E aí, eu tenho que avaliar a moto também, cara? Ah, moto é o caralho, porra. Esse aqui é moto de bandido, grama. Esse aqui é chatarra aberto de ó. Isso aqui já tá fitando os carros de vocês tudo, ó. O cara aqui, ó. Tá fitando seus carros. Já fica esperto aí, fica esperto aí. Eu morri, eu morri. Tá fitando. Esse aqui vai levar todos os carros embora, cara. Já tá pegando o info de todo mundo aí, ó. Esse carro aí é sinistro. Quando tem motor, é a melhor parte, grama. Sim, sim. Quando tem motor assim, é o melhor. E a galera, ele tá indo embora. E aí, vai fazendo devagarzinho. Caralho, já pegou info de todos os carros. A gente vai ter que pegar uns carros desses. Mas tamo junto, mano. É isso aí, velho. Acho que é pra gente ir embora que o dono da casa chegou, velho. Os carros estão todos indo embora. O dono da casa chegou. Vamos lá pelo porto lá. Vai rolar uns rachinha lá agora. Rachinha? A gente quer carrinha. Foda-se, foda-se. Vamos roubar o caminhão, doidão. Vai, vai. Vambora, roubar o caminhão, doidão. Sei lá, só botei a primeira. Só botei a primeira. Arrubar o caminhão, tio. Caralho, doidão. Eu não tô querendo saber quem tá dentro do caminhão, velho. Vambora. Vamos levar lá pra nossa base lá, tio. Nossa, vai passar debaixo da ponte? Meu Deus do céu, vai passar aqui? Calma, calma. Vim devagarzinho. Fui, fui, fui. Passou, passou, passou. Aí, caralho. Olha o que o cara fez aqui, ó. Fez a paradinha, mano. Ixi, não dá pra botar ali dentro, não, velho. Você roubou o caminhão, velho. Você roubou o caminhão. Não dá pra botar lá dentro, não, viu. Ai, que da hora, mano. Vamos deixar ele na frente, calma aí. Coloca só a rabeta dele aí, deixa o velho se virar, velho. Tá, calma aí. Cala o mano balizando o bagulho, velho. Aí, Zé, eu vou fazer manobra aí. Aí, ó. Um pouquinho mais pra trás aí, patrão. Não, tá bom. Mas você roubou um caminhão, Zé. Eu não tô acreditando que você roubou um caminhão. É, só desportar pra frente e acabou, tio, mano. Cara, que doideira, mano. Roubou um caminhão. Aí, agora chama o velho. Agora chama o velho, tio. Quero ver o motor que ele tá querendo. Aí, motor aí, ó. Tem motor de sobra. Deixa ele vir aqui quando ele... Não fala do carro e do caminhão, não. Tá, tá. Olha, nós tá aqui, já é esperando aqui. Chega aí, mano. Mano, será que isso aí dá dinheiro, pô? Se não der dinheiro, não sei o que dá mais dinheiro que um caminhão, caralho. Tá doido, fi. Motorzão desse, velho. A gente vai ter que olhar por baixo. Mano, mano, servei um caminhão, irmão. Nós tem dinheiro pra caralho nesse negócio aí. Agora nós tem dinheiro, fi. Tá doido, é dinheiro demais, irmão. Pô, nem a moral, deixa o like, velho, meu robô. Ai, caralho. Acho que ele tá chegando. Na hora que ele estiver chegando, não vai lançar, bravo. Pode grê, pode grê, pode grê. Ai, caralho, meu. Aí, caralho. Ô, Zé, na moral, você não... Eu não sou creditorio até agora que não meteu uma brava no fomeu. A gente subiu um nível, caralho. Caralho. Tá lá, ó. Tá lá, ó. É o que você pediu. Ó, mano, é sério mesmo, mano. Ó, Zé, nó tentou duas vezes, tá ligado, mano? Duas vezes, mano. Porra, o caminhão boiou, nó catou, tá ligado? Exatamente, cara. É isso aí, mano. Tu tava querendo motor, caralho? Ali tem motor de sobra lá, ó. Tem motor pra caralho, ó. Não tem comércio, não, velho. Isso não tem o que, caralho? É salagem. Mano, passou greci no cabelo, Zé? Parece, né? Aí, agora vai. Agora ajuda a nós aí, ó. Agora ajuda a nós aí, meu troço. Não sei nem como começar com isso daí, velho. É, ó, é. Não tinha nada melhor, não? Maior, viu? Não tinha nada melhor, não, mano? Isso aí que eu acho que eu vou... Eu achei um motor... Um motorzão de Mercedes, tá ligado? Eu acho que deve custar alguma grana o motorzão. Deve valer alguma coisa isso aí. Isso, mano. Deve valer alguma coisa. Deu trabalho roubar esse caminhão, cara. Tem que dar algum jeito. Deu ruim. Deu ruim. Não dá... O computador não lê a parada desse caminhão, velho. Puta merda, nó vai ter que deslovar, meu troço. Vou jogar essa borra de algum lugar, velho. Vamos lá deslovar, trovar aonde isso aí, mano? Vou deslovar isso aí. Bota o plano. Segue nós que você vai ver o plano. Vai lá, grana. Já que não dá pra usar esse troço aqui, a gente vai jogar em algum lugar. Vambora. Não, vai deslovar, irmão. Fica tranquilo. Fica na frente aí, não. Quando eu falar já, tu sai do carro, mano. Pariu, demorou. Não dá pra empurrar o caminhão desse, não, filho. Um, dois, três. Ai. 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 Já era, já era. Vambora, vambora. Pode crer. Olha lá o caminhãozão lá. Já era. Ninguém sabe que foi nós que pegou, caralho. Safe do caralho. Nunca vão achar, tá ligado? Olha aí, guys. A gente vai pegar os carros que a gente roubar e vai trazer tudo pra cá e desmanchar aqui dentro, tá ligado? Um, dois, três. Pegar as peças. Pronto. Aí sim. É isso, caralho. Tu tá forte, mano. Tem um negócio aí dentro aí que não é pra pegar, não, tá? O QUÊ? Que que... Que que é isso? Isso aí é um presente que eu vou dar pra Clara aí, pô. Quando eu voltar, cara. Mano. Pega na mão. Pega na mão aí, você vê. Se comprou a doze com a sua mina. Se liga. Mano, se comprou a doze. É essa aqui, irmão? É. Ah, pode crer, pô. Pode crer. É essa daí, tiozão. Será que ela vai gostar dessa aí? Será que ela vai gostar? Pum, pum, pum. Pô, irmão. Hum. Mesmo sendo de brinquedo, ela vai curtir. É, pô. De brinquedo, é. De brinquedo, mas tá pesado. Exatamente. Qual que é a fita aqui? Que brinquedo, cara? Tem brinquedos não? Não é não. Tire isso da minha mão agora, irmão. Tire isso da minha mão agora, irmão. Tire isso da minha mão. Guarda esse troço aí, filho. Ué, ué, mas vocês vão roubar a lojinha aí, velho? É loja aí, pô. Pô, essa lojinha aí não, doidão. Essa lojinha aí não, doidão. Pô, a lojinha da minha morada aí, doidão. Vocês vão fazer isso mesmo, velho? Isso, menor. Ah, é. Pô, aí deu de doido, mano. Os caras vão roubar a loja da minha morada aí, doidão. Pô, deixar que tá com mais, velho. Tá com vocês. Vocês vão resolver isso aí? Vai resolver isso aqui, cidadão. Então, vão jogar a parada no teu peito grande, então, caralho. Você vai resolver isso pra nós, então. Brasil, cidadão. Tô torcendo por vocês hoje, hein. Hoje é o primeiro dia que eu torcer por vocês, irmão. Os caras dando de doido na lojinha errada, tá ligado, velho? Hoje vai arregaçar esses bandidos. Então, demorou. Então, dá uma bala na peça dele lá agora. Vai lá. Agora, agora não dá. Aí, aí, ó. Porque não. Daqui a pouco, daqui a pouco. Demorou então, demorou. Daqui a pouco, velho. Demorou então. Tô torcendo aí agora, mano. Os senhores vão tomar uma bala perdida, positivo? Demorou, demorou. Aí, bom dia. Na moral, eu nunca quis nada contra vocês, não. Mas, na moral, tomara que vocês caem aí, velho. Você tá na parada errada. Eu te conheço, hein, ô. Eu te conheço, hein. Esse aí que tá com o negócio assim na mão, hein. Eu te conheço, hein, que tá doido. Ih, já fala o nome dele. É, vou falar nada não. Vou falar nada não. Vou falar nada não. Já pode começar tirando esses capaceteiros. Mas eu tô... Tomara que os senhores deitem eles. Pro momento de desmaiar, tá ligado? Isso aí, mano. Isso aí. Pode sair dando aí a polícia. Não, não, não. Porque senão também eu caio, né, doutor? Então deixa aí. Como é que eles caem pra vocês aí? Alô, vai. Certa a cabeça dele, caralho. A cabeça, caralho. É nóis. Não, mas calma aí, mas calma aí. Mas calma aí. Chega aí. Chega aí, doidão. Por que que você tá fugindo? Por que que você tá fugindo aí? Hã? Você tava na contramão, dona de doido, mano. Por que que você tá fugindo, caralho? Para aí, caralho. Ah, calma, caralho. Só porque a polícia chegou ali, pô. Não, pô. Calma aí, calma aí, doidão. Calma aí, caralho. Só resolvi isso aí. Me dá uns 100 mil aí de boa, caralho. Que 100 mil? Você quase me atropelou, caralho. É, mas não atropelei, não. Ah, pode crer, então. Vocês pegaram os caras da lojinha? Pegamos. Aí, caralho. Não existe mais cara, né? Aí, caralho. Agora sim. Agora a polícia é o poder, caralho. Quem é o dono daquela loja ali, meu goleiro? Não sei quem é, não. Tá querendo muita info aí, policial. Você é civil, caralho? Ai, gente. Porra. Qual foi, cidadão? Que tomando desacato, ele já fez. Mas desacato o que? Você é civil, caralho. É de brincadeira? É menor de idade, ô Mike. Calma aí. É, caralho. É menor de idade, caralho. Não é pra roubar, matar, que tá de boa, caralho. Negativo. O senhor vai mafer bem, se o senhor roubar, matar. Aí, caralho. Já construiu? Já, tá construído. Já, tá onde? Aonde? Pudeu, menorzinho. A gente dá um jeito, né? Dá um jeito. Quem dá jeito é juiz, caralho. Dá jeito. Disponha a polícia militar, filho. É, nóis. Aí, o cara a polícia chegando aí, ó. Fechou o cara pra trás, doidão. Caralho. Ai, ai. Ai, que se dane, né? Pode crer. Ah, que doidão aí, caralho. Você não me deu uma bica? Você não me deu uma bica? Você não me deu uma bica? Vai e volta, tio. O cara não fez isso comigo não, doidão. Que doido trouxa. Ai, caralho, doidão. Me deu. Ai, que desgraça. Caralho de doido arrombado. Você não dá bicuda? Ô, velha barraqueira. Quem que é barraqueira? Por que que você sumiu, velha barraqueira? Toda hora eu venho aqui, não tem ninguém aqui nesse lugar, cara. Tive que ficar tomando conta sozinho nesse lugar trouxa aqui ainda. Tomando conta? É, tinha ninguém aqui. Eu vendi um monte de coisa. Vendi negócio de casa. Vendi uns caramba, tio. Quero meu dinheiro. Quero meio milhão. Quero meio milhão, caralho. Meio milhão que você vendeu a casa? Não, porque eu vendi um monte de coisa aí, caralho. Tive que tirar do meu bolso, tá ligado? Vixe, mentiroso. Vai ver ver na sua cara? Como que não, tio? Você acha que o que? O pessoal saiu feliz por que daqui? Porque não te viu, né? Porque se tivesse te visto, sairia cara de assustado. Tá, pode crer, pode crer. E aí, como é que tá, namoro? É, tá osso, né? Tu viajou aí, até agora não chegou, tá ligado, velho? Mas é hoje, não é? É o quê? É hoje, não é? Não é hoje, não. Ah, então não é. Tá falando que não é? Não é, não é, caralho. Então pode falar, mano. Já tá chorando? Tá dormindo em posição fetal? Como é que tá? Que isso, caralho? Aí também não. Aí também não, caralho. Calma aí. É, saudade do primeiro namoro. Saudade sim, mas também não é pra isso aí também não, porra. Mas deixa eu te falar, como é que tá o nível aí? Já saiu do... De pegar na mão? Oi! Como é que tá? Oi, oi. Ah, pegar na mão? Não gosto de pegar só na mão não, tchoc. Oi, como é que tá? E aí, tranquilidade, bro? De boa? É isso, caralho. Cofim, tá namorando. Tá namorando. Mas não saiu também não, né? Caraca, patrão. Patrão, eu tô esperando o torteio. Pode tá, pode tá, pode fazer. Tá querendo o sorteio? Eu quero. Pode querer, caralho. Calma, calma. Eu vou aproveitar que a velha barraqueira não tá aqui. Eu vou dar uma pichada no muro dela ali. Cadê, cadê? Vambora, vambora. Ih, caralho. Conseguiu tirar ela de cima, filho. Cara, nem saber. Eu vou botar bem aqui, ó. Que que foi? Que que foi? Sai daí! Sai daí! Por que que você apareceu do nada, hein? Eu vou te dar um sonho. Calma, você não sabe o que eu tô fazendo. Você não sabe. Eu vou te dar um taco. Calma, calma, calma. Vou faltando. Deixa eu terminar. Calma. Calma. Meu Deus, eu botei velha. Calma. Calma, calma. Não terminei. Calma, não terminei. Deixa eu terminar. Calma, ó. Aqui, ó. Você vai ver o que que eu ia botar agora. Ó, ó, ó. Deixa eu consertar. Calma. Calma. Arrume isso aí. Calma, calma. Tá nervoso? Não. Aqui não tá dando pra subir. Calma. Vai. Arrume isso aí. Eu quero ver o que que você vai fazer. Vai. Eu vou botar aqui ela. Você vai ver. Eu ia fazer isso aqui, ó. A intenção sempre foi essa aqui, tá ligado? Sempre foi essa daí. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Eu ia botar velha barraqueira. Pegou na hora, velho. Aí, ó. Ia botar isso aqui, ó. Calma. Pronto. Assim, ó. Pá, pá. Aí, ó. Ó lá. Ah, entendi. Ela não é velha, entendeu? Era isso aí que você ia fazer. Era isso aí que você ia fazer. Era isso. Desde o início, caralho. Só que você achou que ia fazer coisa errada. Eu nunca fiz isso. É porque eu não sei. Eu escrevo de trás pra frente. Não, mas é porque a gente começa pela palavra que tava ofendendo, entendeu? Ah. Aí, bota ela velha. Pá. Eu sabia que você ia aparecer, tá ligado? Você sabia que eu ia aparecer. Agora deu certo. Tá vendo? Ela não é velha. Você não engana ninguém. Ah, por que não? Tá. Você não engana ninguém. Porque você tava quietinho. Você saiu de pé dos meninos lá, de fininho, tá? Tava todo mundo atrás de você. Na hora que eu chego aqui, você tá bonitinho com a latinha na mão aqui, ó. Exatamente aí, ó. Ela não é velha. Eu mudo meu nome se você não ia pôr velha idosa alguma coisa aqui na frente. Por que você acha que ia fazer essas coisas? Eu tenho um cara que faz isso. Porque você sempre fez isso. Nunca fez isso, carai. Quando você me viu fazendo isso? Nunca. Sempre, sempre. Eu sempre tinha que tirar foto, carai, né? Da de doida não. Tá bom. Agora cadê a foto no Instagram? Depois eu vou tirar então, ó. Vou tirar foto, calma. Vou tirar foto e botar no Instagram. Não é velha. É idosa. Eu vou botar. Oi. Não, eu vou botar no Instagram. Eu vou botar no Instagram. Você vai ver. Vou colocar. Tá. De L. Parou ali embaixo de L. De L. Tá, porra. Na rua? É. Então, é. Tá, eu vou descobrir isso aí. Fácil, fácil. Tem um olho em todo lugar, tá ligado? Ah, então. Isso que eu tô te falando, pô. Só um cara rodado, pô. Você vai achar isso aí fácil. Exatamente, exatamente. Você tem um cara rodado desse aí. Mas ninguém é relógio pra trabalhar de graça, né? A info dessa vale o quê? Uns 45 milhões? Milhões? Quero aposentar, caralho. Você vai trazer o helicóptero dele pra gente vender? Não sei, não sei, não sei. Ainda mais eu vou achar esse cara aí. Vamos ver se é sinistro mesmo, igual você fala que é. Você quer isso aqui em quem? Cinco minutos ou dez minutos? Pode ser dez, pra você não correr muito. Então demorou. Então, deixa eu fazer uma três ligação aqui, então. Calma aí. Duvida. Calma aí, então. Calma aí. Só duvida mesmo, que eu não vou achar nunca esse cara, pô. Tu acha que eu sou uma gaiva investigador, caralho? Calma aí. Aí, ó. Aí, tu tá tirando. Olha o que você tá fazendo, ó. Não, não, cara. Não foi. Desculpa o que eu tô te falando. Não, é meu. Isso aqui me mandaram. Eu tô te avisando, pô. Que tão espalhando isso daí por aí. Tá espalhando por aí, né? Não, velho. Chegou que eu tô sendo sua amiga e te avisar. Pode crer, pô. É isso aí, pô. Muito obrigado pela amizade de avisar as paradas, tá ligado? Então, pô. Se tiver alguma coisa minha aí, você me avisa também, pô. Isso aí, a gente é fechada, né? Não, não. Demorou, demorou. Vou avisar as paradas aí. De boa, caralho. Aí, eu passei por aqui, né? Peraí que eu passei, não. Você não vai conseguir. Não vai conseguir o quê? Eu te conheço. Eu só passei ali, ó. Ela não é velha e idosa. Não é isso que você falou que eu tava te chamando? Eu... Subiu a polícia aí, ó. Agora você limpou ali. Não é não, é o... Você não limpou ali pra você escrever alguma coisa, não, né? Não. Eu acho que não. Eu só limpei porque tava susto. Tava sendo Jason. Não sei nem o que que é Jason, caralho. Tá bom. É o... Pode parar. Agora, agora. Você não pediu pra tirar a foto? Eu vou tirar. Calma, só vem aí, ó. Aqui, ó. Chega aqui do meu lado. Chega aqui. Chega aqui do meu lado. Não, fica aqui, ó. Aqui, aqui, não. Fica daqui de baixo. Vem. Faz a pose. Faz a pose, caralho. Aí, caralho. Agora sim. Agora sim. Que isso, caralho? Oxê. Que barba é essa? Calma, calma. Calma aí, caralho. Calma, caralho. Já tirei a foto já, caralho. Você vai passar a foto aqui do meu lado, não? Entendo. É que o cara acabou de dar um toque aqui sobre o L. Deixa eu ir lá ver rapidão. Vai lá, vai lá. Deixa eu pegar o L aqui. Rapidinho, rapidinho. Nada, eu vou voltar já. Ô, velha barraqueira. Pegaram minha moto, caralho. Cadê minha moto? Que é a moto do grã? Peraí que eu tô procurando. Tá dando de doido aqui. Tá descendo. O cara trouxa tá descendo. Pode dar uma bica nele que ele merece. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu. Dá um presente, irmão. Ah, vem, vem. Ela que mandou. Ela que mandou. Ela que mandou. Foi ela que mandou. Ela que mandou. Fala, doutor. Tranquilo? Sai da minha moto, caralho. Sai da moto, arrombada. Você viu esse menor aí, doutor? Ô, doutor, lá tem pediatra lá pra ajudar a criança. Tem, tem. Eles até agora não conseguiram me ajudar na parada que eu tô precisando, pô. Que que foi menor? É que tem um talho aqui que não fecha, mano. Ajuda aí. Tem um talho? É, velho. Rapaz. Rapaz. Qual foi, mano? Cê é doido do seu arrombado? Oxi. Ai, caralho. Que medo que é isso, doidão? Vou quebrar essa porra aqui, caralho. Peraí, menor. Peraí, menor. Menor, vai sem querer, menor. Calma, calma. Cê é doido, tioão. Calma, menor. Calma, vai sem querer, menor. Vou quebrar esse carro dele. Errou. Nossa, trouxa. Ele quebrou minha mola. Ele quebrou a viatura. É isso, caralho. Nós é assim. Cê meteu uma porrada, seu trouxa do caralho. Mete o pé, bombeirão. Mete o pé, caralho. Mete o pé, caralho. Mete o pé, caralho. Agora ele tem crinqueiro. Ele deu de doido, caralho. Me deu um soco arrombado. Tá de boa. Deixa eu... Vou lá em cinco minutos voltar aí. Só pra pegar a info do L lá. É, sim. Não, não, não. Cinco minutos, cinco minutos. Calma aí. Calma aí, calma aí. Caralho. Se vocês dois não for civil, eu mudo meu nome na moral, velho. Civil. Se liga, se liga. Não tenha medo de expressar sua idade. Se você é velha e feliz é o que importa. Vida longa velha. Retiro dos artistas. Retiro dos artistas, velho e idoso. Caralho. Ai, caralho. Daqui a pouco... O Capucala liga. Calma, calma. Tu sei. Tu se calma ligar, velho. Ô... Deixa eu te falar. Na hora que eu te encontrar, eu vou afundar esse gramado que você tem na cabeça aí. Só num casco. Já ouviu falar no croque? É o que você vai tomar, tá? Porque eu sabia. Ainda te falei que você ia tirar foto só do velho e idoso. Você falou que não. Mas tá suave, galera. Tá suave. O Capucala. Não, né? Não, pô. Porque na hora que eu fui colocar no Instagram lá, aí eles falaram assim, ó. Recomendo você cortar um pouquinho os lados pra poder ficar mais centralizado ali a imagem e ficar melhor pro pessoal curtir. Então foi uma indicação própria do aplicativo, tá ligado? Não foi culpa minha não, pô. Aí eles mesmo que reduziu sozinho. Aí ficou desse jeito. Não sei por que, pô. Mas não foi culpa minha não, pô. É nóis aí. Ai, caralho, velho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Essa semana eu não sei. Talvez que esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas a intenção é deixar um vídeo um pouco menor, tá ligado? Só pra dar uma descansada. Então valeu, falou. E até a próxima. Fui, bando de trouxa. É nóis, é nóis, é nóis. E aí E me salve, sou conhecida Allá Where are you now? Where are you now?